Ziane, Medeiros e Campos. É, eu acho que quem? Só tem 3, S2? Ué! Só mais um Burnout. Não, Burnout. A gente em 3 dá conta de vocês. Não, é Burnout também. Não dá conta não, que Otávio vai de B. Quem tá de B, prepara que eu vou f*** 2. Eu tô de S2. Ah! Mais ou menos, a gente... Pessoal, não percam o sorteio que a gente vai fazer aqui no canal do pacote de complemento supremo do Forza Horizon 5 no dia 29 de Março. Dia de lançamento da segunda expansão do Forza Horizon 5 chamada Rally Adventure. Se você não viu o vídeo e quer entender como vai funcionar esse sorteio, eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo o link com o vídeo explicando como vai funcionar o sorteio, beleza? Fala, Pessoal! Tudo boooooooom? O. Nossa Senhora! Perdemos, galera! Mas como que ele tem isso aí? Vai ver o 797. O Burnout vai de Cian! Putz! Teme seca 5 Jimmy! Que caro é isso? E o Cornille vai com... vai com o carro chinês. Eu vou com o carro australiano! Eu vou com o Aldi! 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 Mas sai errado! Tem que ser 1800 ou menos! O limite é 1800! É! Qual carro que tá com o táxi? Ele tá com qual carro? Ou Impola! Não é? Pro Victoria! Pro Victoria! É! Mas tá com 1900 e pouco! Essa nós vamos perder, viu? Essa nós vamos perder! Nossa! O Crown Victoria é tão pesado assim? É! É! Aaaaah! Ainda bem que eu não fui na árvore! É! É! É que eu quis pôr um motor! Agora o Ziane me jogou na árvore! Alguma coisa de cavalos! É! Tá bom! Ou com o Victoria tá bom! Já tamo! Ô cara! Tu vai perder assim ou o que? Ah! Perdi ponto de controle! Nem percebi! Ai! Que burro! Dá zero pra ele! Eu perdi junto, tio! Ô! Eu não tô na frente não! Só tem S2 na frente, né? Só tem S2 na frente, né? É! Esse carro aqui eu lembro quando o Otávio pegou ele no Golias! Põe só S2, cara! Eu lembro quando o Otávio pegou esse carro aqui no Golias e ele gostou! Então, resolvi experimentar ele aqui! Que carro? Tá, Pai! Qual é o Otávio? Seu carro é bom! Esse carro é bom! Ih, não foi eu não! Ah! Tua primeira Golias tu foi com ele! Na S1! É! Nossa! Eu busquei pra caramba! Pô! O Mauzão! Não sei porquê! O táxi tá com o carro de polícia com pintura de táxi, aí sim. Pega o carro do Stingling, pega o carro do Stingling. Bora, Otávio. Ele pulou porque quis, hein. Por isso. Eu tô vendo esse carro do Otávio capotado de um jeito, não sei porquê. Eu sempre quis embutar na Otávio. Ah, então agora eu falei do Forza, né? É tão bom fazer off-road. Ah, tá. Então eu fiquei com muito malpiso. Nossa. Ainda bati voltando pra pista, desculpa que eu bati. Mano, por que os caras tão focando aqui atrás, velho? Tem gente lá na frente. Não sei, o Otávio tá fazendo cross-country contra o Leozinho aqui. Mano, os caras mataram eu e o Toxi, velho, do lado. Ah, peguei, peguei o checkpoint, peguei o checkpoint. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Nossa, teve um que se matou. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Teve um que se matou. Nossa, eu vi essa, hein. O primeiro eu perdi, a segunda... Ah, agora o burnout me acertou. Eu adorei esse carro, esse cara passa por baixo. Pulei, pulei. Pulei. É a nova técnica, Otávio. Acertou. Ah, miserável. Passar por baixo é bom, hein. É bom, hein. Aí é uma boa. Vou fazer um também, B700, tração de trazeiro. O pior que eu tô mal mal, não sei por quê. Tá de Audi, né, Oclim? É de Audi. Ah, não. Sério? É de Audi. Então? Ah, não, 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 não. Então quer dizer que esse carro ficou muito pesadão. Não, também é por... É porque o pessoal... É um Audi, né, cara? Eu tava em nono. Cara, mataram eu e o táxi. Cara, mas é Audi, né, cara? Fazer o quê? Ah, não, 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 não. Nossa, eu tô errando antes que acertar o bicho. Eita. Ih, o bicho ficou nas pedras, hein. Nossa, o Korninho. Viu, Korninho? Fui eu, mas já voltei. Ah, eu não via, eu não via. Olha o cara que mandou ficar fora. Essas nós vamos perder de lavada, cara. Essas nós vamos perder. Com certeza. Vambora, Otávio. Ó, eu anotei o que você falou, hein, Oclim. Opa. Obrigado, Otávio. Opa! Boa! Vai achar que eu pego teu pai aqui. Tá de boa. Vocês podem ficar com todos aí. Ahhhh, na árvore já. Caraca! Nossa, eu vi o Otávio. Eu vi. Ih, cerrou. Eu acabei até mais rapidão, velho. Que engraçado. É, é, é. Eu tô pulando aqui na terra, mano. Meu socorro. É, esse cara aí capota mesmo, né, Otávio? Esse aí capota mesmo. A gente já sabe. Não, mas é. Eu capotei só, tipo, por rampar na pedra mesmo. Caraca, só agora que eu vi que eu vim daqui mesmo. Ahhhh, perdi o checkpoint. Putz, de grila. Ah, shit. Here we go again. Eu não vou não. Eu não vou não. Vai Marinho, vai Marinho, vai Marinho. Vai Marinho, vai Marinho. Você é primeiro, você é primeiro. Ocorrinho. Foi o primeiro que o Diego fez. Vai lá pra trás. Ai, ai, ai. Opa, opa. Ah, entendi. Nossa, deu um olé no cara ali. Que bonito. Oxê. Eita. Vambora, Leozinho. Vambora, Otávio. É o Ziane. Nossa senhora. Nossa, eu vi. Ziane. Nossa senhora. Nossa, eu vi, eu vi, eu vi. O Ziane. Caso. Caralho, voce. Caralho, voce. Leozinho até perdeu a concentração lá. Mas eu vi. Nossa, eu sei que vir minha gaia. Eita. A Otávio quase capotou, né? O Ziane. Eu vi. É. Ih, valeu. Ué, ué. Surgião do S2! Eita! Agora capotou! Eita! Agora capotou. Tô aqui, agora eu vi. Nossa, fodeu. Só contou sozinho. Mano, foi muito longe. Não sei quem foi que me tacou, mas jogou muito agora. Acho que foi beleza. Vai dar uma força. Valeu. Eu não lembro, acho que o cara... Eu vou pegar o professor Marinho ali, não? Isso. Não, aqui só tem S2, Leozinho. Aham. Sim. Olha o celular aí, ó. Que nome é S2? É aqui em casa que tá tendo esse toque? Eu não sei. É. Aí, ó. É aqui? Aqui mesmo. Meu celular tá com a tela preta. Não sei o que é isso, não. É no TAC, eu acho. É no TAC. É no TAC, eu acho. Oh, oh, oh. Tem gente na frente. Gente, meu Deus. Tem gente na frente, mas tem dois S2 lá na frente, pô. Não, deixa eles ir lá, pô. Vamos pegar atrás. Nossa, errou. Errou. Que isso, Otávio? Caraca. Nossa, eu passei a... Mano, esse carro tá muito... Bom, o meu carro é pesado, mas o teu veio de um jeito... Mano, o meu carro é pesado, mas ele é muito ruim de curva, velho. Não posso dizer isso. Isso aí, isso aí. Ah, mas o Crawford Victoria é ruim de curva mesmo. Ele não é ruim, TAC. Ele é horrível. Capotei, capotei. É. Me arrependi de você ter pegado esse carro. Bora, barulho de S2. Cadê vocês? Os caras da B estão nadando de braçada aqui, velho. Qual? Só tem S2 aqui na frente. Só tem S2. Eita. Oh, Ziane, por que fez isso? Eu tô lá atrás. Eu tô indo pra frente. Ih, agora pegou. Deixa eu continuar. Vamos. Perdeu. Ó, não é o meu celular que tá fazendo barulho, não. É o táxi. Eu acho que é o táxi. Eu faço o drift. Ah! Eu não consigo voltar agora, velho, que eu tô correndo aqui, velho. Só tira o som do celular. Aí, meu parceiro. Mano, bota o novo... Ainda bem que não é uma música que dá copyright, né? Senão... Motorossons. Dozinho rodou aqui. Pega lá, Igor. Eu fico aqui atrás com o teu pai. Pode ir lá na frente, Leozinho. Pode ir lá na frente. Ah, o Medeiros me tirou do checkpoint. Pô, cara, de novo! Mano, eu tenho que ir aqui muito. Eu sou S2, tá? Tá, eu sei que você é S2. Só tem S2 lá na frente, né? Exatamente. Eu fui sozinha. Confia. É, que é isso, cara? Pode frear assim não, velho. Cara, a gente ir lá na frente. Tudo é S2, né? Quanta gente lá na frente, tudo é S2. É claro. Acontece S2. Fazou o quê? Eita! Volta aqui, Euclin. Vamos lá. Jogaram corneio longe. Não, não. Não, não. Me empurraram, mas eu passei. Mas eu passei já. Meu time me tirou, velho. Nossa, fui lá pra longe. Bora, teu pai. Bora, teu pai. Pois é, pois é. Ah, perdi o checkpoint. Ah, vem o Otávio com essa caminhonete. Pô, atende o celular aí. Pois é, quem é que tá com o celular aí? É o táxi. Baixa o volume do celular. Ei, cara, se na moral mesmo, para que esse barulho aí aqui já tá chato. Peraí, meu mano, não consigo... Poxa, eu... Pai, só para, você já tem o último... É só pausar o jogo, mano. Bota o celular no silencioso aí, meu. Mano, sabe como a gente tem a senhora que você tá lá atrás, cara? É, numa reta, eu peguei meu celular, vi que não era o meu que tava tocando. E tava acelerando. Ah, então... Eu nem parei de acelerar. Que eu achei que era o meu, pô. Pô, na seta aqui, ó, dá para parar ali, ó. Pegar uma aguinha. Só que eu vou deixar o dedo acelerando ali, vai, vai. Ainda troquei o dedo, fiquei acelerando de uma mão esquerda, porque o celular tá do lado direito. Eu de nada. Vai, olha o teu pai, olha o teu pai. Ele dá mais um que eu. Ele dá mais um que eu. Olha o teu pai, olha o teu pai. Ixi. Ele dá mais um que eu, tá? É, realmente. Tá, né? Ainda não vi a pintura do Medeiros, tem alguma coisa escrita ali, não tem? É Duracell. Ah. Pô, mano, te segue o celular, pô. Ah, não! Não! Merda. O que é que aconteceu com o Medeiros? Perdi. Pega, vai até conferir aqui se é o meu, não. Não tem nada. Ah, agora eu perdi o checkpoint. Eita, foi mal, atrapalhei o Igor. É só ser pipoca. Ô, Corneio, você também tá aqui. Ei, meu filho, velho. Opa, Duzinho, me ajudou, me ajudou. Esquece a medo. Opa, obrigado. Oi, Duzinho. Agora eu não posso falar nada. Ô, tá no dinheiro. Agora, Duzinho. Valeu. O que que tá, seu adolescente? Nossa, adolescente. Caraca, adolescente é triste. Se fosse favor, é ruim. Opa, vai, empurra, empurra. Não, eu quero você lá na reta, pô. Pode ir. Empurra, empurra, empurra. Pode ir. Pô, nós vamos perder essa. É de lavada. Lavada. Você acha que você tem certeza? Não, 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 não. Eita. Eita. Ah, perdi o cheiro. Como é que eu tive o controle de cá? Eita, o que tá acontecendo aqui? E aí, teu pai? Tá afim de dar um passeio pelas dunas? Não. Me joga na água, eu tô com calor. Quero ir lá na água. Ah, sim, vamos lá. Deixa eu fazer o concurso da camisa molhada. É, é, o concurso da camisa molhada. Me jogou na água mesmo, ó lá. Caraca. Nossa, que isso, cara. Pena. Marrozinho. Nossa, eu vi o interior do teu carro aqui. A câmera, né, mostrou o interior do teu carro aqui. Errou. Carrinho, carrinho muito easy. Muito easy drive esse carro aqui. Não dá pra fazer muita coisa nele. Ele já é B696 original. É, então. Eita. Saiu voando aqui, ó. Ah, pra quem não sabe fazer carro pra Coringa, é uma boa opção. Ele chega aos 320. E quase não precisa fazer nada nele. Caraca, né. Mas vem o último burnout. Vingança, Otávio. Por todas as vezes que você me jogou da ponte. Que coisa absurda. Que isso? Lá vem o Leozinho. Eita. Lá vem o Leozinho. Lá vai o burnout. Por isso é... Eita. Matei. Tá. E aí, carlinho. Trabalho vai ficar. É, galera. Eu vou... Erei que especializar uma coisa. Não. Corninho, vai perder. Não perdeu, Corninho. Não caiu. Ah, eu perdi. Nossa. Eu perdi. O ponto de controle. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Mano, foi épico isso aqui, cara. Com certeza. Nossa, eu tô falando só com um pneu o carro do Otávio. Só com um pneu, porra. Faz um porrinho aí, rapaziada. Eu tô saindo um porra. Só tá saindo marca de pneu do outro pneu só. Já foi suficiente. Tamo junto. É que o outro pneu tá no ar, né? E aí, Leozinho. E aí, teu pai. Ah, porra. Na água de novo não, porra. Na água de novo não. Vai hoje. Eu não estou suportando mais. Vai, Leozinho. Pega o rondinho aí, velho. Tem que ficar refrescada, porra. Tá calor aqui no Rio, hein. Hoje tá quente. Não. Passei. Concordo. Ah, mais que esse negócio encheu o vento da água. Eita. Ninguém que tá na ponte. Não, na ponte não. Ainda bem que não foi na ponte. Tá com uma aceleração boa, hein, Otávio. E aí, galera. É, aqui, ó. 300 já. E aí, tá ferrudo. Valeu, valeu. Vambora. Não, não. Quem caiu da ponte? Quem caiu da ponte? O Cian e o Dozinho. Eu e o Dozinho derrubei ele. Cara, até eu caí da ponte. Mano, quase que eu caí do meu. E aí, tá voando aí, Rostoi. Ah, o Leozinho ficou. Fiquei, pô. Beijo. 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 Caiu da ponte, hein. Fugou tudo no Otávio. Ainda bem que só tem S2 aqui na frente, né, Corninho? O Otávio tá até calado, né? O Otávio tá até calado, né? O Otávio vai o Igor Cruz lá na frente. Ó, que a pessoa tá parecendo tão calado. Só tem S2 aqui na frente. Ah, perdi o check-ponte. Caraca, por um milímetro. Que sacanagem. Ó, o Google já acabou o toque do celular, né? É, finalmente acabou. Bora, Leozinho. Bora, Leozinho. Acabou a bateria do celular. De tanto tocar, acabou a bateria. Ih, peraí. Acabou a bateria do celular? É, é iPhone. Acabou a bateria. Ih, mano. Tá, iPhone 7, né, mano? Fazer um pouquinho. iPhone 7, né? Já que eu pego o Igor Cruz aqui. Ô, quem mata esses caras da frente pra eu não poder matar aqui atrás? Tá achado. Ó, ele matando aí atrás. A gente tá cuidando. A gente tá cuidando do negócio aí, mano. Só sei que eu passei. Passei mais uma ponte aqui. Ninguém me derrubou ainda. Só sei disso. Até apontou. Mano, teve duas pontes ali. Teve duas pontes que eu quase cago, mano. Literalmente. Aí. Punheta. Nossa, eu vou jogar o Otávio da ponte. Ih, neta. Bora, Corninho. Valeu. Alguém derruba o Medeiros aí, pô. Até bem que eu tô aqui atrás. Aí. A Austrália vence a China na reta aí, ó. Tchau, China. Mas a Alemanha tá chegando. A Alemanha tá chegando. A Alemanha tá chegando. Vem a Alemanha. Não, peraí. É o Audi, tá? A Alemanha não. Ó, tá fechando eu. Não pode. É, mas tá com o motor de Supra. Então é japonês que tá chegando aí. É mistiçado. Aí, voltou o toque aí, ó. Foi só a gente falar. Ô, mas o táxi tá... Tá só... Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. E o último tempo. Mas a gente é bem tudo que você tá falando. Eu acho que é engraçada a ironia do Leozinho. Mas a gente é nem... Poxa, deu uma lei. Eu, o Leozinho. Não, o Medeiros. Eu sou assim. Não, meu Deus. Todo mundo em cima do Otávio. Isso, vambora. Ai, Otávio. Ai, Otávio. Ah, Leozinho. Opa, a árvore me jogou pra pista. Opa. O negócio... Ah, tenta te ajudar. Ah... Tô perdido. Aí, Leozinho, pode ir na ponta e fala. Tô perdido. Valeu. Valeu. O Otávio, Otávio. Tá tão complicado assim? Uhum. Uhum. Aham. Aham. Parou. Não, não parou, não. Não, não parou. Porra, Otávio. Ih, alguém caiu da ponta. Quem foi? Pô, seu celular. Ah, maldito. Foi o celular que caiu da ponte? Isso, 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 isso. Aham. Agora decidi. Vamos descobrir agora, gente. Ah, não, não. Foi o Dozin de novo, cara. Sim. Olha, eu falei muito longe. Tomou de agorinha. Vai um perigo, né? Ó, galera. Quatro minutos. Será que dá? Dá sim. Dá sim. Vem a pau. Confio que dá. Dá sim. Desapareceu. Mano, eu tô conseguindo ficar, tipo, atrás. Eu tô indo, galera. Eu tô cheio. Ai, 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 ai. Mas aproveitou e conseguiu tirar o toque do celular? Puts, bate na árvore. Não, o meu celular não tá tocando, não tem ninguém me ligando. Ih, agora aí tá complicado. Aí tá complicado, porque não é eu que tô com o toque, sei lá, que não. Todo mundo achou que era ele? Ah, foi mal. Ah, não, cara. Nossa senhora. Cadê? O burnout já achou a árvore dele, não? Ah, quase que eu fui. Não, infelizmente não. Ah, derruba um pouquinho, derruba um pouquinho. Ah. Ah, que GMC? Nossa, velho. Vamos te xingar do... Pessoal. Não, ti. Bora, bora, bora. Onde é que eu bati? Ô, pessoal, eu posso falar uma coisa? É que só tem S2 aqui, velho. Minha mãe tá me obrigando a sair do meu videogame pra eu ir jogar bola, falou. Eu fico muito triste com a notícia aberta. Hum, valeu. É, um minuto de silêncio, gente. O cara faz atividade física. Vai pela soma ou por quê? Você sabe o quê? Ah, eu tô tudo ido. Eu tenho que ir, porque eu não posso ficar tanto tempo com o videogame ligado, falou. Vai com Deus, vai com Deus. Vai almoçar, cara. É, eu que tô pensando na almoçar, pessoal, de contas. Ah, ia pra ver, cara. Era a mãe dele que tava ligando, então. Ah, agora eu entendi. Ah, faz sentido. Né? Faz sentido, né? Não sou eu, não sou eu. E aí, ninguém para o professor Marinho lá. Ah, nossa, eu fui longe agora. Nossa. Vai, safalada. Opa, perdi o checkpoint. Nossa. Tinha uma casa no meio do caminho aqui pra mim. Oh, 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 oh. Pegou a casa da rua, né? Ah. Oi, Cornin. Eu acho que a gente ganha a fase. Acelera essa jabiraca aí. Isso aí, hein. Os B vão ganhar, os B vão ganhar. O Henrique não teve nenhuma capotagem linda nesse vídeo, né? Não. Aí eu vi algumas capotagens lá no início. Eu só vi uma ou duas naquela parte das pedreiras. É, foi lá mesmo. Ah, não. O quarto do Otávio pula, velho. Ah, me jogaram lá no festival, Horácio. Não, não vou dar a volta, não. Vou vir pelo caminho normal. Vai lá trocar de carro. Taquei da ponte, não taquei. É, vou trocar de carro. Pegou o S2 aqui rapidinho. Pegou o S2 pra gente ganhar aqui rapidinho. Ó, vai ser apertado, hein? 30 segundos. Nossa senhora, cara. O Ronaldo vem lá na casa da tia. Eu tive que censurar. Ó, vamos ganhar por muito pouco. Caraca. Olha lá. Últimos metros. Os S2 fecharam todo mundo. Que que é isso, gente? O que 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 tá acontecendo? Oito segundos. O que 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 tá acontecendo? Oito segundos. O que 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 tá acontecendo? O que que é isso, velho? Viu lá de trás. Passei todo mundo na reta. Peguei o pendrive do Otávio emprestado. O que é isso? Porra, velho. Ai, ai. Eu te levo. Eu dei quatro segundos, bicho. Ó, viu? Não táxi não, mano. Ih, então... Desculpa, táxi. É, assim. Ah, eu não. Depois que cê brigou tanto com o rapaz. E com essa terrível decepção, a gente encerra esse vídeo por aqui. Jogaram da ponte depois pra voltar pra uma atividade. E com essa terrível decepção, a gente encerra esse vídeo por aqui. Não esqueça de deixar o seu like. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos e próximas lives que a gente vai trazer aqui pro canal, beleza? Lembrando sempre que o link do nosso servidor do Discord está na descrição do vídeo. É por lá que a gente joga. É por lá que a gente grava. E também, os links dos nossos dois grupos de fãs horrorais no Facebook estão na descrição do vídeo. Valeu, galera! Eu sei que porra de barulho é esse.